Música Olá, crianças e adolescentes com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, vão passar por uma pesquisa sobre a permanência na escola. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome quer saber por que tem aluno fora da sala de aula, na escola. Atualmente, dos 445 mil beneficiários do programa com até 18 anos, 68% estão na escola. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu recebo Elíria Bonetti Yoshida, coordenadora de acompanhamento dos beneficiários do MDS. Tudo bem? Tudo bom, Carla. Muito obrigada por ter vindo ao NBR Entrevista. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é o BPC e para que ele serve. O BPC é um benefício no valor de um salário mínimo destinado a pessoas com deficiência e a idosos, que comprove não ter condições de se manter, de manter a sua própria subsistência. Então, é uma ajuda importante para famílias que têm pessoas com deficiência. Isso, e para idosos também. Bom, e como é que vai ser feito esse levantamento aí junto às escolas? Então, dentro do programa BPC na escola, que é um programa destinado às crianças e adolescentes com deficiência, beneficiários do BPC na faixa de 0 a 18 anos, vamos fazer uma pesquisa para identificar as principais barreiras que impedem o acesso e a permanência desse público na escola. Quem é que vai participar dessa pesquisa? A gente do MDS, é o pessoal das prefeituras, os professores? Como é que vai ser essa distribuição de tarefas? É um programa intersetorial que tem a participação das políticas de assistência, então o MDS, a educação, a saúde e direitos humanos. Então, quem aplica o questionário é uma equipe técnica que é multidisciplinar, identificada dentro do município para realizar essa tarefa de aplicar o questionário. É um questionário que envolve diversas questões relacionadas a essas políticas, as dificuldades que encontram em relação à saúde, à educação, à própria assistência social e à política de direitos humanos. Quais as principais barreiras que impedem ou dificultam essas crianças estarem ou permanecerem na escola? E o que mais preocupa? Você já tem algum levantamento preliminar? Já suspeita? O que causa essa evasão escolar ou essas crianças fora da sala de aula? Vocês têm alguma suspeita? Tem algum levantamento? No processo de adesão que foi realizado, de adesão ao programa que foi realizado em 2008, nós identificamos 219 mil crianças, parte delas fora da escola e que tinham muitas dificuldades em relação, diversas dificuldades, em relação, por exemplo, ao acompanhamento, não ter pessoas que acompanhassem essas crianças à escola, dificuldade no acesso a próteses e ópteis, as famílias, muitas vezes, com muitas dificuldades para que essas crianças fossem encaminhadas à escola com receio de que pudessem sofrer preconceito, discriminação, violência. Então, é um trabalho que envolve ações intersetoriais para que se superem essas dificuldades. Bom, um dos problemas também é a falta de qualificação de professores, professores, por exemplo, que saibam a língua de sinais, né, para poder estar ensinando essa criança, é também uma dificuldade? Algumas dificuldades relacionadas à própria escola são identificadas também, a questão da acessibilidade, mas são ações que, por exemplo, o Ministério da Educação está bem atento a essas questões, com base nas respostas dos questionários, nessas barreiras, já estão sendo realizadas dentro da política, né, das ações que são do MEC, do Ministério da Saúde, da própria assistência social, né, da Secretaria de Assistência Social, desenvolvendo ações para que essas barreiras, esses entraves sejam superados. Qual é a nossa realidade hoje? O que é melhor para a pessoa com deficiência? Uma escola convencional ou uma escola especial? Nós estamos trabalhando com a política da inclusão para inserção no sistema regular de ensino. A possibilidade dessas crianças estarem frequentando uma escola que seja gratuita, próximo da casa dela, é um direito dessa criança com deficiência. Especialmente o beneficiário do BPC, que está em situação de pobreza, né, porque embora receba o benefício, a família ainda se encontra numa situação de pobreza. E é importante que as famílias sejam conscientizadas e que a comunidade, os municípios entendam que é um direito das crianças com deficiência frequentarem a escola e que é um direito de estar na escola pública e receber um ensino de qualidade. Hoje tem escola especial para todo mundo ou as escolas normais, elas têm que se adaptar para receber esse público? As escolas especiais que atendiam, né, as crianças com deficiência, elas são poucas no país e não atendem o universo todo das crianças, né, que estão nessa faixa de idade de obrigatoriedade da escolarização. É preciso, então, que as escolas sejam organizadas, que elas possam receber essas crianças que precisam, não só elas se adaptarem à escola, mas as escolas também estarem organizadas e preparadas para recebê-las. Em relação a esse benefício, existe falta de formação por parte das famílias de pessoas com deficiência em relação ao direito a esse benefício? Existe porque os dados da pesquisa mostram isso, que muitas famílias ainda acreditam que para permanecer com o benefício não precisam encaminhá-las à escola, à reabilitação e futuramente à questão do trabalho. Então, é importante a divulgação, é importante a informação, que a informação chegue a essas famílias e às comunidades, aos municípios para que esse direito seja garantido. E onde esse problema é mais grave, onde a informação não chega ainda, é mais na área rural, é mais na periferia? É mais na periferia, nos grandes centros ainda a informação veicula de uma forma melhor. Agora, as pessoas que moram em municípios muito pequenos, muito afastados, elas têm mais dificuldades de colocar ainda, com a visão de que talvez as crianças com deficiência não necessitem frequentar a escola e que é importante que elas tenham a qualidade de vida, mas porém não sabem como desenvolver isso. E essa é uma ideia totalmente equivocada, né? Isso. Bom, de um universo de 445 mil beneficiários, 68% estão na escola. Parece razoável, né? Qual é a meta do MDS? A meta do MDS é que todas as crianças estejam, beneficiárias do BPC, elas estejam na escola. Nós partimos num primeiro levantamento em 2007 de 30% apenas das crianças na escola. E agora com esse levantamento, esse último levantamento que foi feito em 2011, então já passamos a 68%. Está evoluindo, né? Está evoluindo. E a nossa meta é atingir todas as crianças na escola. Bom, e como é que vai ser essa pesquisa? Quanto é que vocês pretendem investir? Qualquer município que pode participar? Os municípios para participarem do programa, eles têm que fazer uma adesão. Essa adesão é feita pelo prefeito no sistema informatizado que está disponibilizado no site do MDS. Eles fazem adesão ao programa e assumem o compromisso de levantar essas barreiras, né? Que impedem o acesso à permanência na escola das crianças beneficiárias do BPC. E também assumem o compromisso de desenvolver ações intersetoriais para a superação dessas barreiras. O MDS está apoiando financeiramente os municípios para que realizem essa pesquisa. Que é feita através de uma visita domiciliar a cada um dos beneficiários que são identificados em cada município. E que devem ser visitados crianças que estão dentro e fora da escola, porque o interesse nosso não é só a matrícula, mas também a permanência. E o MDS, então, está repassando R$ 40,00 para cada questionário aplicado e inserido no sistema do BPC na escola. Existe algum prazo para o cumprimento dessa tarefa? O Paço Prefeitura, você tem algum prazo para poder se inscrever? Nós estamos com um processo de adesão aberto, então é de nosso interesse que os municípios façam essa adesão. Nós já atingimos a meta para 2012, que eram 2 mil municípios. Nós atingimos essa semana os 2 mil municípios aderidos. E a nossa intenção é que até 2014, todos os municípios tenham feito a sua adesão. Não existe um prazo específico para aplicação do questionário, mas quanto mais cedo se fizer, melhor é, porque logo em seguida se tem o diagnóstico pelo próprio sistema, se tem o diagnóstico das barreiras identificadas e já se pode promover as ações para a superação dessas barreiras. Então, assim, parcialmente a gente pode dizer que a adesão dos municípios tem sido positiva. Positiva, tem respondido bem ao nosso chamado de que os municípios todos participem. Porque o município tem muito a ganhar, porque na verdade todas as crianças com deficiência, elas devem estar na escola. Está na lei que a obrigação dos municípios é inserir as crianças com e sem deficiência, devem frequentar a escola. E o que o programa faz é fornecer apoio técnico e financeiro para que os municípios e o Distrito Federal, também que participa conosco, possam cumprir a legislação. Bom, identificadas as dificuldades, o que vai ser feito com esse material? Qual é o passo a passo? As respostas dos questionários, elas são registradas, então, nesse sistema informatizado. E a partir dele, se pode identificar para cada beneficiário que respondeu à pesquisa, quais são as suas principais barreiras. Então, se identifica, o próprio sistema aponta para cada um dos beneficiários, quais as dificuldades principais que cada um está enfrentando, nas diversas áreas. E aí, é possível que o grupo gestor interministerial, que é intermunicipal, local, na verdade, eles respondam, identifiquem quais são essas principais barreiras e possam já desenvolver ações específicas. Vamos supor, se identifica que a maioria dos beneficiários não está indo naquele município, que não está indo à escola, porque está faltando um transporte escolar acessível. Então, é obrigação do município ter essa ação resolvida. Então, propiciar, então, o transporte acessível para que as crianças possam ir à escola. Talvez uma dificuldade seja o acesso a próteses e órteses. Então, o grupo gestor deve identificar, na política do município, como que os beneficiários do BPC podem acessar, ter as próteses e as órteses de que necessitam. A política de assistência social, no caso, os técnicos dos centros de referência de assistência social. O que podem fazer em relação a essas famílias, que muitas vezes não têm informação sobre a obrigatoriedade das crianças estarem frequentando a escola. Como trabalhar com os receios que essas famílias têm em relação ao encaminhamento da escola. Ou como resolver o problema de quem leva a criança para a escola. Se todos na casa trabalham, como que vai fazer para que essa criança possa frequentar a escola. Ou seja, uma série de hipóteses, né? Uma série de dificuldades e que há trabalho para todos que estão envolvidos no programa. A questão da acessibilidade física, eu imagino que deve ser o maior problema de acesso dessas pessoas à escola. Vocês também compartilham com essa opinião? É uma dificuldade. Não só a acessibilidade física, né? A gente levanta, por exemplo, as barreiras que são encontradas no caminho de casa até a escola. Porque muitas vezes eles vão... De ônibus a pé. A pé. Então, a gente identifica essas barreiras e a questão da acessibilidade física é um fator importante. E que é preciso ser superado. Mas não só a acessibilidade física, eles enfrentam dificuldades na área de comunicação, de não ter material, né? Que possa atender as suas necessidades, as suas especificidades. A questão das barreiras atitudinais. Muitas vezes as escolas ainda não aceitam as crianças com deficiência. Então, tem que ser feito todo um trabalho, né? Em relação a que a escola se prepare e se organize para receber essas crianças. Tá certo, então, Elíria e Yoshida. Muito obrigada pela sua presença aqui na NBR Entrevista. E até uma próxima oportunidade. Quem sabe para falar de uma nova etapa aí dessa pesquisa e com números positivos, né? Ok. Obrigada. E fico sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.